Fala, galera! Eu já pedi a minha forneiria original. Peça sua com o cupom CHARLA10. Link na descrição. Você tava falando sobre... Você começou 24, 25 anos, né? Sim. Como árbitro. Você tá hoje com... 50? Olha, com o tempo você já tá... Você já tá como árbitro de futebol profissional. Hoje você tá dizendo que você se banca, até por conta da carreira extensa que você percorreu. Mas, por exemplo, daqui a cinco anos, você opta por parar, não quero mais apitar. Ah, hoje o árbitro tem alguma segurança de aposentadoria, de algo assim? Ô, guerreiro! Ou você não for dar aula na tua academia, eu tô no... Se o Marcelo Delimente, com 219 jogos na Série A, 13 finais no Rio de Janeiro, pelo Brasil, deve ter umas 30. Parar de apitar hoje? Valeu, meu garoto! Um abraço! Parabéns aí! Siga a sua vida! É assim que funciona! Sua galera tem que saber também, cara! Nós não temos amparo nenhum. Eu fiquei lesionado em 2016. Em 2016, eu rompi o meu tendão calcâneo e fiquei lesionado. Dez meses sem apitar, sem receber um real. E tive uma ajuda muito importante da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que pagou a minha fisioterapia, e tive a ajuda da Federação Pernambucana de Futebol. Mas, no final, eu que paguei a maior parte. Até porque eles não têm obrigação. O presidente me deu um bônus aqui no Rio de Janeiro. Então, se o Marcelo hoje se lesionar, ele é um prestador de serviço. Isso a galera tem que saber. E a galera não sabe. A galera acha que você tem todas as condições. É pelas cobranças que recebe, né? Porque você recebe uma cobrança em eventos que movimentam muito dinheiro, que movimentam... Uma indústria, né? É uma indústria e você... Diz que se você parar amanhã, você não tem... Nada, mas uma coisa importante é falar também. Todos os árbitros que vocês vêm atuando em alto nível criaram condições profissionais para estar exercendo. Ah, sim. Todos eles criaram. Mas por conta própria. Por conta própria. E orientados pelas entidades em alguns pilares, sim. Por exemplo, eu recebo uma planilha de treinamento da minha Federação Cearense. Eu tenho a planilha. Eu até sou suspeito em falar que eu estou na Federação Cearense agora. Lá nós temos, pago pela Federação, nutricionista. Profissional de Educação Física. E temos uma plataforma online que a gente tem aulas, né? Reuniões pelo Zoom. A gente tem aula, vê vídeo. Temos lá. Mas varia em relação às federações. A federação... Cada federação de um jeito. A CBF também dispõe pra gente o pilar mental. Temos uma psicóloga na CBF. Temos reuniões técnicas com vídeos pelo Zoom. E temos o nosso pilar físico também dado pela CBF. Isso nós temos... Só nós queremos mais. Claro que nós queremos mais. Eu quero ter o CT pra eu treinar. Eu confesso, terapeuta, massagista. Eu quero isso tudo aí. Isso é interessante, né? Porque, por exemplo, o árbitro, se ele não encontra condições de trabalho, por exemplo, se lesiona e tudo mais, ele é como se ele fosse um motorista de aplicativo. Isso. Entregador hoje. Se ele não tiver disponível fisicamente, mentalmente, pra exercer o seu trabalho, ele vai ficar totalmente desamparado. Desamparado. Isso é urgente a gente conversar sobre isso. Exatamente. Muita gente não sabe. Pra você ter uma ideia, assim, a galera quer saber de grana, né? Quanto é que ganha o árbitro pra... Esses ganham por jogo, é isso, né? Quanto é que ganha o árbitro pra pintar um jogo da Série A? Série A do brasileiro. O árbitro FIFA e Master, como é o meu caso. Eu sou ex-FIFA, né? Fui FIFA de 8 a 14. Saí pela idade, praticamente. Ganha 5.500. Jogo da Série A. 5.500 por jogo. 5.500 por jogo. Eu falei isso uma vez lá no meu trabalho, o cara falou assim, é muito, né? É pouco. Gente, é pouco. Uma placa daquela parada ali custa 50 mil. É pouco, é pouco por tudo que envolve futebol. Da Série A, por exemplo, quantos jogos você faz em média por mês? Em média, hoje, no Brasil, ano passado, pra ter uma ideia, eu fiz 14 jogos em 10 meses de brasileiro. Então, é pouco pelo investimento, pelo seu gasto. É 5.500 pro árbitro ou pra equipe? Dois jogos por mês, vamos dizer assim. É pro árbitro, 5.500. Livre de, vamos dizer, você ganha 5.500 mais 800 de diária, que tem que ficar dois dias de jogo, paga o hotel. A passagem aérea, a entidade dá. Então, você... Aí, paga os impostos, que tem que pagar imposto de renda, imposto sindical. E você volta... Vamos botar no final de tudo, você volta com 6.000 pra casa, com diária, com tudo. É a sua taxa. Ah, Marcelo, pro trabalhador brasileiro, você tá ganhando muito. Tranquilo, concordo. Por isso que eu valorizo aquilo que eu faço. Concordo. Mas pra atividade, por tudo que envolve futebol... Não são vocês que estão ganhando muito, o trabalhador brasileiro tá ganhando pouco. Exatamente. Pra tudo que envolve futebol, é pouco. É pouco. É pouco, porque você faz dois jogos, e se você fizer no máximo quatro por mês, daria, vamos dizer, 20 mil. Cara, pô, 20 mil é bom. É, seria bom sim. Mas aí você tira aquilo, você tá ganhando 15 mil por mês, pro futebol pentacampeão do mundo, tudo que envolve um jogador da base e tá ganhando 30 mil. É, os da Série A, tem jogador que bate um milhão e meio. Aí não vão nem falar isso aí que vai dar tristeza, a gente vai embora agora. Nós três aqui. É, e os caras, assim, isso deve dar uma parada na cabeça, né? É, o cara que ganha um milhão e meio por mês aí xingando você, e você... Esse cara ganha cinco mil vai me expulsar, cara? Alguns jogadores já chegou tirando onda, tipo assim, ah, você ganha um merda, ganha pouco e tal, não sei o que, alguém já chegou tentando... Se ele falar um merda, ele vai ser expulso. Se ele falar que eu ganho pouco, eu vou falar, você tem razão, cara. Eu ganho pouco mesmo, só que eu sou autoridade aqui, toma cartão amarelo, meu. Com o teu milhão e meio... Vai tomar o cartão mesmo assim. Vai tomar o cartão. Se ele falar um merda, ele vai ser expulso. Mas eles devem pensar isso, sim. Mas nunca tive isso, não. Nunca passei por essa situação, não. Mas eu já tive reclamação de jogador que um fala isso pro outro, né? Ah, eu ganho tanto, tu ganha tanto. Tem essa resenha entre eles aí. É, isso aí.